Uma mulher, o nome vai se chamar Betina. Betina significa uma promessa de Deus. E assim como a Pietra, eu tenho certeza que se for outra mulher, é mais uma promessa de Deus na minha vida. E, se for moleque, se for homem, como todo mundo sabe, meu nome não é Cristiano, meu nome é Irineu. Mas eu resolvi, junto com a minha esposa, colocar o nome do nosso filho de Cristiano, Macari Júlia. Primeiramente, porque Cristiano é um homem cristão, de um seguidor de Cristo. Todo mundo sabe que eu sou mãe cristão. Segundamente, pra dar certo com o filho do Zé, que é Zé filho e Cristiano. E terceiramente, mas muito importante, é por tudo que o Cristiano, o nome Cristiano significa na minha vida. Tudo que o Cristiano proporcionou na minha vida. Conquistas, sonhos, imandante com meu irmão. O casamento, você casou com o Irineu. Senhor Irineu, velho, naziza que você conhece de todos os dias. Porém, tarado pra caralho. E agora vamos revelar. Eu tô passando mal, velho. O Irineu, eu só vou contar 10, beleza? Então vamos pra contagem regressiva. 10, 9, 8, 10, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um vinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica